E aí, fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um aqui pro nosso canal E dessa vez a gente vem aqui com os DMEs que saíram hoje, tá? Dá uma olhada aqui que a gente tem três novos Squad Build Challengers E já falo pra você que quer uma resolução alternativa da que eu vou passar aqui Talvez na hora que você vai fazer tá um pouquinho cara essa aqui e tudo mais Eu vou tá passando a resolução alternativa, não de todos, mas pelo menos dos grandes confrontos Lá na minha comunidade do Sparkle, tá? Se você tiver interesse em estar participando O link vai tá aí na descrição Então vamos lá, a gente tem aqui o Beware the Lion, né? Beware the Lion, não sei o que significa Temos o Mark Moments e temos o Mark Machubert Cara, eu vou abrir aqui pra vocês verem que aconteceu uma coisa que jamais aconteceu na história do FIFA Pelo menos eu não me lembro Que é de vir o mesmo time duas vezes seguido nos grandes confrontos, né? Que é o Liverpool e o Tottenham Nunca vi isso acontecer na minha vida, mano E os DMEs que estão aqui em questão Swansea City e Cadive City, né? Que você vai precisar aí de jogadores prata pra fazer No dia que eu fiz a previsão dos grandes confrontos eu falei que ia pedir prata A gente tem o Romy Milan Que pediu também a classificação geral 72 Então prata pode valorizar É o Liverpool e Tottenham Pediu aqui, ó, vou mostrar pra vocês Liverpool e Tottenham pediu No mínimo um do Tottenham e um do Liverpool Ou dois de cada Ou um de cada, na verdade, né? Ou dois de um dos dois Tipo dois do Liverpool ou dois do Tottenham Ou um de cada um Jogadores da Premier League no mínimo quatro Ligas no mínimo três Então precisa de três liga Tem que ser tudo ouro Mais ou menos de boa de fazer isso aqui Agora isso aqui bateu o recorde, cara Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille Os caras pedem a classificação geral 80 Pra fazer Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille É tão louco, né, véi? E pede um do Paris Saint-Germain e um do Olympique de Marseille também Vou mostrar a resolução dessa bagaça pra vocês Vamos lá, então Primeira resolução Swansea City e Cadive City Essa é a mais barata do momento Custando R$2,200 PS4 e Xbox Custando aí R$3.750 no PC, meu amigo Isso mesmo Bem barato, bem barato Roma e Mila agora na tela A gente vai precisar de um jogador do Milan e um da Roma Ou dois da Roma ou dois do Milan E o restante aqui o pessoal tá utilizando a liga da Major League Soccer, né? Mas você pode fazer, por exemplo, com a liga da Colômbia Com a liga da Suécia Com a liga da Ucrânia Com a liga... Liga que tem prata e bronze, viu, galera? Porque pede só R$72 de overall Então saem R$3.400 PS4, R$5.700 Xbox One e R$4.500 no PC Jogadores da Roma que não tiveram uma grande valorização Caindo aqui agora em Liverpool e Tottenham A gente vai precisar de dois do Liverpool Ou dois do Tottenham Ou um de cada um Quatro jogadores no mínimo da Premier League Ligas no mínimo três Exatamente ouro Classificação geral não precisa Químico 80 E essa é a mais barata do momento Tá saindo R$4.500 PS4 R$6.100 Xbox One 7K no PC E o último aí pra finalizar com chave de ouro Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille Hoje a gente precisa de um do Paris Um do Olympique No máximo seis da Ligue 1 Cinco na verdade No máximo cinco da Ligue 1 Nacionalidades no mínimo cinco Classificação geral 80 A Químico 85 Tá saindo R$6.500 PS4 R$8.100 no Xbox R$8.000 no PC Jogadores aqui do Olympique de Marseille De overall maior Devem valorizar alguma coisa aí galera Esse aqui deve ter uma valorização interessante Eu não mostrei os pacotes pra vocês Vamos voltar aqui né Pra eu mostrar os pacotes pra vocês aqui Olha só aqui O Mark Moments Vai te dar uma parada da hora mano Olha aqui pra você ver O Mark Moments Vai te dar Parece que jogadores da UEFA Champions League Veio Olha lá É não Dois jogadores raros O Mark Moments O Mark Machupitz né Que é o Grandes Confrontos Vai te dar um pacote Eletro Raro eletro De jogadores O do Schwan Esse é um pacote Jumbo Pacote grande né É um Jumbo Silver É um pacote misturado Esse aqui Um pacote Jumbo Premium É o do Liverpool E um pacote eletro de jogadores Esse aqui Cara Uns pacotes bem mais ou menos hein Vamos então pros outros dois DMs que tem aqui né Que é o Barry E o Lion Aqui Vamos ver o que ele precisa pra fazer É bem de boa Vamos lá Olha aí Tem um jogador pré-fixado ali Da Major League Soccer Você vai precisar de no mínimo Cinco ligas Raro no mínimo dois Todos os dez tem que ser ouro A Química 70 Essa é a mais barata do momento 4200 PS4 6250 no PC 650 aí no PC né Tudo um PC PC e Xbox Tá praticamente a mesma coisa ali É o pessoal usou aqui Muitos jogadores Portugueses Pra dar a liga O entrosamento ali De cinco ligas tá Então vocês podem focar aí também Em nacionalidades Pra tá fazendo o entrosamento Desse DME E tá aí agora O Mark Moments Jogadores da mesma Do mesmo país No máximo três Nacionalidades no mínimo três Raro no mínimo dois Tem que ter no mínimo três prata E tá saindo então 1800 PS4 316 no Xbox One 4700 no PC Esses são todos os DMEs Que saíram hoje Era isso que eu tinha pra falar Pra vocês Então Amanhã a gente vai ter Um novo vídeo né Hoje às oito horas A gente tem um vídeo Também interessante Que é falando sobre A parte dois Ultimate Screen Não sei se vocês estão ligados Mas vai ter E era isso rapaziada Eu vou ficando por aqui A voz tá acabando de novo já E é nóis viu Tamo junto Aquele abraço Deixa o like se curtiu É nóis viu E é nóis viu Até a próxima Tem que ver